Bem-vindo ao canal Padawang Uniplace que fala com vocês da pessoa ainda house galera mais uma corridinha show de bola aqui do All Fit Semester All Ride 5.0 Mega Ride né 5.0 no meu corrido tô aqui com o Roger, fala Roger. É isso aí galera, bora pro All Ride. E pagou e já esqueci de pegar um negócio que tava segurando muita coisa aqui. Também esqueci, cancela a mesma coisa cara. Opa, passei legal ali, passei bonito. O que tá na minha frente aqui. O que tá na frente? É o Gustavo? Ai, eita. É cara, ficou no container né, só não pode ver um container né, pode raspar no container. Nossa, os dois queriam bater a mão aqui. Cadê o Gustavo né? Caraca, eu tô só tirando o Spot. Não, não, Gustavo não. Gustavo tá lá atrás. Maluco, esse aqui é difícil, aviso logo que eu já joguei uma vez. Não é simples, não é que é difícil. Eu sou ruim, mas não é simples realmente. Tá batendo na meluca cara. Ah, já joguei esse aqui eu acho. Jogo, cara, é, é tenso. É o que parece, o primeiro que parece passa pelo um lugar da outra. Vai, vai, aaaah. Caraca, pegou eu acho. Pô, eu vim muito devagado também, cacete. Não, esse... Tá em segundo? Tô em segundo, mas agora é que é o problema. É o primeiro, mas agora é que é o problema. Ah não, cara, não acredito, cara. Agora é que começa a dificuldade do negócio. Olha, passou ainda, eu pensei que tinha passado já. Agora é que começa a brincadeira. Cara, é difícil porque te joga pra você ficar grudado na parada, não é tão simples, entendeu? Pra cima, pra cima. E na curva, a força G te joga pra cima. Aí tu não pode estar muito em cima senão tu voa, sacou? Aham. Na curva, na curva do All-Ride, você pô, pô, é difícil. Ah, cara, eu não tô tendo velocidade. Ah, mentira, cara, quase que eu fiz, cara, o All-Ride. Um pouquinho, cara. Foi um pouquinho de manha. Um pouquinho, bem pouquinho. Tá cagado, cara, essa corrida aqui é muito difícil. Vai, 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 caguei, caguei. Caguei, 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 cara, caguei. Caguei bonito, caguei. Caraca, mano. Caguei muito, cara. Ah, vou chegar aí, cara. Será? Não, não sei. Não, chegar, não sei. Se mais um passar, entra o MC, né? Porque tinha um 5. Um franguate saiu, ficou muito difícil. Não é que é muito difícil. Só foi você falar, eu passei. Mentira, sério, cara. Ah, não acredito. Ah, não peguei o checkpoint, cara. Opa, que delícia. Eu passei do nada, cara. Ah, não, cara. Eu fui muito pra cima e rodopiou, mas, cara, eu passei, tipo, dentro do checkpoint, cara. Que droga, cara. Mas eu vou conseguir de novo. Vai cagar de novo, cara. Ah, mano. Ainda tá chegando, daqui a pouquinho. Vou fazer de terceira. De primeira, de primeira, vai exagerar muito, mas vou fazer de terceira, pronto. Será que eu ainda vou... Cara, se eu te passar ainda, cara, não dá. Aí, realmente, comprova que eu sou muito ruim e você tá ficando pior do que eu. Como pode? Vamos lá, vamos lá. Caraca, estabilizei. Ah, só estabilizei. Que era bonito, cara. Passou, não? Não. Que bom. Passou. Você que tá em segunda, né? Torto, tá em segunda. Aham. Então, só tem você, mais um doido que tá em algum lugar. Opa. Tamo junto agora. Você tá aqui, já. Tá aqui, já. Tá aqui, mas vai cair, tá cair. E tô em segunda, tô em segunda. De quarto a segunda, cara. Que nem isso compõe. Ó. Primeira tentativa que eu vou fazer agora. Primeira. Passei. Mentira. Mentira. Ah, ó. Ah, ó. Mano, isso é mentira, cara. Não, isso é mentira. Eu passei. Eu passei em movimento, cara. Pode tocar, passei um pouquinho. Opa. Segundão. Hihi. Passei, cara. Yeah. Terminei. Passei na câmera, cara. Passei na câmera, cara. Passei na câmera, cara. Não, não, não. Passei, cara. Que delícia. Olha o NC chegando hoje. Essa eu não vou fazer repeteco não, galera. Se você gostou da corrida, foi maneiro. Não esquece de dar like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Se segue em Twitter, Facebook e redes sociais. E em breve, breve aí o canal do Roger, talvez, quem sabe. Vamos nessa. Valeu, galera. Agradeço a audiência. Um abraço. 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 Um abraço.